Atenção, continuando o nosso making-off de hoje, porque hoje começou o making-off. O que você está achando de Os Palhaços Astronautas? Nossa, é uma ideia muito criativa. Nossa, eu estou até comovida, estou louca para assistir Os Palhaços Astronautas. E eu acho que vai mexer muito com as pessoas. Esse foi o depoimento da Pri. Pira para mim. Ela sabe que ela não pode chegar e sentar no cenário assim. Em uma gravação. Ela trabalha com isso mesmo, gente? Mas ela é protegida do diretor, meu amigo. Eu sou amante do diretor. Ex-amante, está arranjando outra. Que absurdo! Quem é? Ela é mais novinha, né? Quem é? Você não conhece. Eu vou dizer o nome dela, um, dois...